Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando? Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Fluminense contra a Ceará. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Escanteio cobrado na área. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Bateu pro gol! Se joga na bola pra fazer a defesa. Vai bem o goleirão. E o árbitro aponta, a bola sai na linha de fundo, escanteio. Jogo empatado. Escanteio batido. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o Tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Previriu cruzar pra trás. 1x0 no placar. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. 1x0. Vai recomeçar o jogo. 1x0. Vai avançando com a bola. Deu combate numa boa. Sai com a bola. O árbitro encerra a primeira etapa. 1x0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Caio, Caio. Termina a primeira etapa. Marcha lenta até aqui. Sem muitos gols. Emoção até teve, Vilani. Faltou mesmo é a rede balançar. Vamos ver se o jogo melhora na segunda etapa. O juiz apita. Então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. pode vir o cruzamento. O Fluminense faz a bola rolar. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro. Pra conseguir chegar na bola. Foi sensacional. Mate, manda pra área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Tem campo. Vai conduzindo. Arrisca pro gol. Gol! Saiu o empate. A finalização veio no canto que tava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. Dilani, olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não tá nada satisfeito. Atenção. Tem alteração. Um a um no placar. Jogo aberto. Vem o ataque ganhando o campo. Pra fora. Tirou demais na batida colocada. Passou por cima. Jogo parado para a substituição. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Dá pra armar pela lateral. O ataque era bom. Eles perdem a posse. E ele apita. Termina empatado aqui. E... São menos de 30 minutos pra acabar o jogo. Sobe a placa. Alteração. Eu tô curioso pra ver se vai mudar algo taticamente na equipe. Vilani, o time vai vencendo. Mas o jogo não tá decidido. Bateu no meio da área. O corte é meia-pomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Atenção. O ataque pode ser bom. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Vão encaixando o contra-ataque. No mano a mano. Pra fazer. Continua a jogada. Gol! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o caioba. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida. Guga, belo gol. A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E depois, acho que até dava pra escolher quem ia fazer o gol. Não tinha como errar. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Tá ficando feio. 3 a 0. Mandou. Mandou na área. Gol! No finalzinho. Pra dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada pra área. A defesa bobeou. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. O placar mostra 3 a 1. O placar é bom. Por isso eles valorizam a aposta da bola tocando de pé em pé esperando pelo apito final. Dividiu bem. Perdeu a bola. Teremos mais 2 minutos pra bola parar de rolar. As vaias da torcida vêm com razão. Vilani, o time parece não se importar que tá perdendo. Não reage. Tá muito apático. Se continuar assim, a derrota vai acontecer. Munhoz. Antecipação perfeita. Termina o jogo. Vitória fora de casa. E que vitória é essa? Que vantagem pro jogo da volta com o apoio da galera, Caio. Tá aí o centro das atenções. Vem de hat-trick no jogo passado. Quem é que para? Para não, para nunca. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente. Fique ligado. Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouco bola rolando. Eu sou Gustavo Vilani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês. ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Grêmio contra o Fluminense. A partida de hoje marca a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro. Eu acho que o cara quando... Pra fazer, pra desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo tá empatado. Não pode perder um gol desses. Olha a chance pra passar à frente. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Cobrou na área. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Vai tentar armar o contra-ataque. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o Tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. Zero a zero por enquanto. Sem muita emoção no jogo até aqui. Espero que os times voltem melhor pro segundo tempo, Caio. Tá faltando criatividade, Vilani. Aí o zero não sai do placar. E fica só aquele jogo de meio de campo. Recomeça o jogo. O que é que você espera, Caio? Que as duas equipes rendam um pouquinho mais nessa segunda etapa. A partida foi muito parada até aqui. Com pouca criatividade dos dois lados. Ela não para. Tem mais um gol na rodada. É no jogo do Internacional. É mais um gol, Vilani. O segundo do Inter. O placar agora é de 2 a 1. Pra desempatar, atenção. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Então. Amém. Eu confirmo o placar 1 a 0. Péssimo. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Bola dentro para a defesa. Era apita o árbitro para a festa da minoria. Três pontos fora de casa. Em campeonatos por pontos corridos é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo.